Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que tange a prejudicial da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, é correto afirmar que a unidade julgadora não submeter a arguição ao órgão especial quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 229. § 2º. A unidade julgadora não submeter a arguição ao órgão especial quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.